Tambores Iaué, Iaué, um bá, Tupão, o putari No centro da taba, a tribo guerreira Pintada pra guerra, começa a cantar Iaué, Iaué, um bá, Iaué, Iaué, um bá, Tupão, o putari Iaué, Iaué, um bá, Iaué, Iaué, um bá, Tupão, o putari Entoa seu canto ao redor da fogueira E o povo da selva começa a dançar Iaué, iaué, umbá Iaué, iaué, umbá Tupão, cutari 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 Tambores ecoam na selva escura É noite de lua, o pagé vai falar Iaué, iaué, umbá Iaué, iaué, umbá Tupão, cutari Iaué, iaué, umbá Iaué, iaué, umbá Tupão, cutari No centro da tava A tribo guerreira pintada Pra guerra começa a cantar Iaué, iaué, umbá Iaué, iaué, umbá Tupão, cutari Iaué, 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 umbá Iaué, iaué, umbá Tupão, cutari Entoa seu canto ao redor da fogueira E o povo da selva começa a dançar Iaué, iaué, umbá Tupão, cutari Iaué, iaué, umbá Iaué, iaué, umbá Tupão, cutari Iaué, iaué, umbá Iaué, Iaué, Umbá, Tupão Putari Iaué, Umbá, Tupão Putari